Beleza, rapaziada, hoje eu vou fazer um vídeo meio polêmico, porque um certo youtuber fez um vídeo falando de mim, reagindo a mim, fazendo várias coisas Então hoje eu vou fazer um vídeo respondendo uma pessoa que eu não gosto Já falo desde cedo, não gosto, então bora pro vídeo Beleza, vamos ver então esse vídeo, mano, primeiramente conheço esse cara, mano Olha isso, olha quem quer falar de mim, mano, olha essa pessoa, mano, isso daqui tá estragado Isso daqui já foi, já foi, tá estragado Sim, Adriel, sim, todos, me desculpem decepcioná-los Mudamos, exatamente Canal Inegames, infelizmente, agora está fechadão com o canal Inemafu Sim, sim, sim É, tudo bem, as duas não é a mesma pessoa, todo mundo sabe isso Os dois são irmãos Não são os mesmos O dono do canal Inemafu, pra quem não sabe, eu não sou dono do canal Inemafu, eu sou Inegames, apenas Tá bom, meu nome não é Inemafu, por favor, não me vinculem a esse ser humano É, mas infelizmente ele vem fazendo alguns anos bons, tipo, dar dinheiro pros outros Pra mim ninguém dá dinheiro, né É, dar microfone, essas coisas Olha o meu fone estragado aqui Cadê? Ah, não mudou nada, deixa eu tirar aqui, mano Tá enchendo o saco já Tá mentindo aqui, tá, só enchendo linguiça Vamos ver Ficha? Ah Qual situação? Olha lá, eu acho que temos um Sherlock Holmes aqui Até porque se você vir no Google Tradutor, escrever o meu nome e fala o que que é, né Então esse cara aqui é um Sherlock Meio feio, mas é, né Eu e Inegames não sou muito a favor de você porque você é louco E me falaram também que você faz os roteiros de alguns vídeos do Inemafu Então significa que o que, que o que? Que você é o cara que incentiva ele a fazer... Nada a ver, ele faz porque gosta, ele faz porque quer Não, 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 nem joga a culpa em mim Nada a ver Ele colocou a culpa em mim porque o cara é ruim Nada a ver Ruim não, mal, sei lá, não sei nem falar Então o que que esse salafrário fez? Beleza Isso que é um vídeo bom Isso é um vídeo bom Olha, eu vou te pular porque eu não gostei muito da sua cara E eu também não gosto da sua Desculpa, eu não apoio o Lucas Opa, calma aí Então o Brinks eu coloco como bom Ele é um bom Youtube Brinks é bom, ele não Só que ele é muito só Pixel 1 É um canal só de Pixel 1, não tem o que falar Então por isso que eu deixei ele em bom Não deixei ele em ótimo Mas ele é bom, ele é bom, muito bom Pera aí então, Crazy Você está julgando o Pokémon dos outros Mano, desde que momento eu julguei? O que é você pra julgar o Pokémon de alguém, Crazy? Olha que manipulador Vocês viram o que eu falei? Qual foi o momento que eu julguei o Pokémon de alguém? Nenhum Eu mesmo sou muito fã do Pikachu Você não é fã de nada, não Eu amo o falso O que você vai falar? Mal mentiroso Só queria em ótimo se tivesse mais animes Mas começou porque somou um bom Brinks da hora Nada a ver Everett The Game 2 Meu amigo, o Herbert Cara, o Herbert eu achei ele bom Porém, eu acho que o Herbert já tem muito público Olha a cara dele E ele já tem imagem suficiente pra fazer coisas diferentes Essa é a cara do homem Eu acho que ele está muito preso apenas em nada Ah não, o cara é o... É o juiz do Youtube, não é possível Não, não é por nada É o Mr. Youtuber, pô Mas você não é o grande Herbert Mas dá uma dica pra um amigo Ele está tentando se adaptar Tentando fazer uns vídeos assim Conversa bastante comigo Ele tem umas ideias legais Só falta colocar em prática Mas ele está em fase de aprendizado Ele está aprendendo Então o Herbert ele é bom Mas eu acho que ele é bom Por quê? As ideias do Bruninho são geniais Ele é muito bom pra ideia Ele é muito criativo Os vídeos dele são bem legais São bem dinâmicos Só que eu... Todo mundo aqui nesse canal sabe Que nós não somos fechados com o Bruninho Bruninho, você está fechado com o errado Nós do canal Inegames Não somos fechadões com você Então, esse ótimo aí Eu colocaria no ruim Deixando bem claro Porque o Bruninho Ele tem várias coisas obscuras por trás Então, cara Esse Crazy está traindo todo mundo Nada a ver, Bruninho É a pessoa mais bondosa Alguns dias ele não posta vídeo Ele só reposta Olha lá você julgando, Bruninho Está julgando Sim, ele é talentoso Isso eu confesso O vídeo dele é sensacional Eu quero ver as outras cidades Espera aí, o quê? Não gosta de trabalhar É o quê? Por quê? Porque o Arthur é preguiçoso O Arthur não gosta de trabalhar Não gosta de fazer vídeo E é relaxado Espera aí, Sr. Crazy Espera aí, Sr. Crazy Eu tenho carinho enorme por ele Espera aí, Sr. Crazy Está tentando fazer a média Comenta no canal do nosso amigo Arthur C1 aqui Bom, que é Arthur C1 Nós estamos fechados juntos E o Arthur C1 Ele posta vídeo Aí, viu? Ele não posta vídeo Todo santo dia Mas o Arthur C1 se esforça muito Viu? Viu? Ele errado? Eu sou certo Um ruim não é que o canal Não seja ruim, galera Mas é um pouquinho abaixo de bom É tipo, mais ou menos Eu coloquei ruim pra ser engraçado Então, tipo, Valt, você é horrível Tá fazendo graça? Você tá chamando seus amigos de ruim, Crazy Não é mentira, mano Valt Craft, ele é bom Ele é um menino esforçado Porém, ele é ruim, mano É o reclamas É o reclamas Reclama de tudo Ele faz o oposto Ele vai chamar as pessoas de burras Você faz isso todo dia Valt, ele é bom Só que ele tá aprendendo ainda Como eu falei Eu descobri ele aí no YouTube Só que... Eu descobri ele Disse Crazy O Caça Talentos Porque ele tem um pouco Sem que ficar na outra Tem muito... Essa foi boa Eu acho a... Não, eu não quero ver você enchendo linguiça não Porque eu vi que você já deu a facada nas costas do Valt Nada a ver E agora você tá amenizando o Valt Nada... Foi na frente Eu falei como foi nas costas Manipulador De um super-homem Manipulador Todo mundo sabe que o super-homem era gente boa E ele tem um love também É, isso é verdade Alexei, excelente Não tem como falar do Alexei Ele é uma das minhas maiores inspirações Ele colocou o Alexei, não é excelente Aí vai ter eu falando aí Ele, Crazy No canal do Alexei, mano Tipo, tem três canais Ah, então você copia ele, Crazy Você copia o Alexei, Crazy Nada a ver Sabe, eu não vou esperar nada de um cara desse Nada a ver, nada a ver, nada a ver Peraí, colocou o cano ótimo O que ele vai falar agora? É mentira isso O que? Da onde eu tô mentindo? Tentando limpar pro lado dos amigos dele E ferrar os outros Cara, olha isso Nada a ver Esse cara é totalmente Ah, agora o perpuração Eu acho que quando o cano se formar Ele realmente for querer prosseguir Ele gostou que eu deixei o cães ruim De novo, velho Esse Crazy, ele julga as pessoas Ele, ele, ele achou Sabe quando você dá um tapa? Um tapa? Sabe você dá um tapa na cara da pessoa? Ele dá um tapa Aí depois ele assopra Tipo, desculpe pelo tapa Não, ele ficou feliz porque eu coloquei o cães ruim E agora tá reclamando porque eu falei que o cães bom Hipocrisia, não Como assim, Crazy Miss? Como assim? Eu pergunto, Inegames Você bate, você tinha colocado ele em ótimo Agora você colocou ele em ruim, cara Vamos usar a parte que realmente interessa Ele tá, ele tá chegando Ele tá chegando Ah, mano Olha esse cara Olha esse cara Não vou nem comentar Olha ele Olha lá O quê? Ele nem comentou Ah, não, cara Não, 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 não Não esperava Ele nem comentou Ah, não, cara Não faz nada do nosso Pequeno Nemafu Pequeno Nemafu Que posta 3 dias por dia Não ia tentar de altura O cara doa dinheiro E esse cara me... Mano, não vou pra mim Ediçãozinha legal O Johnny tem experiência de YouTube também Ah, eu tô falando do Johnny O Johnny é bom A minha treta é com uma fuma Esses vídeos aí vocês já viram meu vídeo Minha treta é que eu não estou no diálogo Esse japonês sabe o que tá falando Excelente Ele me chamou de japonês Muito bom, mano Tipo, literalmente muito bom, Johnny Esse japonês sabe... Ele me chamou de japonês Ah, meu Deus, mano Como assim? Olha isso Olha isso Esse japonês sabe o que tá falando Como eu não sei o que eu tô falando O Klaus, realmente a gente tá fechadão com o Klaus Lembra que eu falei? Tá fechadão com o Klaus ainda Eu me inspirava demais O Klaus tá um deles Tá, aí foi o momento que eu Dei aquela encheção, né, no Klaus Eu acho que de todo YouTube Ele... Daqui a pouco ele desse o Klaus por ruim, tá? Fica vendo É, que foi uma encheção grande pro Klaus Não, nada a ver Não tem como Eu vou avançar um pouco o vídeo A gente vai ver o Klaus lá embaixo Vou avançar um pouco o vídeo A gente vai ver o Klaus lá embaixo Não tem como deixar o Klaus lá embaixo Tá mudando o Klaus de lugar já Na verdade ele puxou o saco do Alexei Aí ele colocou o Alexei atrás do Klaus já Cara Ele puxa o saco Depois ele vai descer na pessoa Não tem nada a ver Você é manipulador Ele tem experiência Kevin é bom O Noah é bom também O Noah é bem legal Eu quero ver agora uma decisão importante Vamos ver que ele vai... Que? Tauan? Mano, é excelente isso Eu acho muito legal Ele quer ver o Tauan Meu Deus Chamando o Tauan Uma criança de 14 anos De burro Cara, esse cara realmente Não tem culhões, velho Ele não sabe o porquê Mas é porque o Tauan Que tem a mania de fazer isso Assiste o vídeo do Tauan Ele que tem a mania de ficar Burro, 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 burro Isso é do vídeo do Tauan É uma frase que o Tauan fala Eu só repeti Eu só repeti O que o Tauan fala É excelente isso Eu acho muito legal Tauan Burro, burro, burro Olha a cara dele Meu Deus Chamando o Tauan Uma criança de 14 anos De burro Mas é ele que faz isso Cara, esse cara realmente Não tem culhões, velho Nada a ver isso aí Nada a ver isso aí Nada a ver isso aí É mentira Ele literalmente Ele fala depois É mentira Ele bate a sopra Mano, mas... Tauan também é meu amigo Tauan É ele que faz isso Falso Calde, eu sou fã Chamou o moleque de um bebê Mas ele é muito novo Mas tem a sério Ele chamou o moleque de burro agora De novo NÃO Tá Esse homem não existe, não é possível Eu quero ver agora o que ele vai falar do Super Wolf Então, bom, é isso Wolf Wolf entra como ótimo É um cara que tá há muitos anos no YouTube É um cara que tá há muitos anos no YouTube É uma pessoa que eu já fui fã Pô Eu era fã de toda a DR Então eu já fui fã do Wolf Não gostou Não gostou Olha os ciúmes Acho que a gente não precisa comentar, né? A gente não precisa falar nada aqui agora A gente só... Só assistimos, né? Calma aí É uma pessoa que eu já fui fã Pô Eu era fã de toda a DR Então eu já fui fã do Wolf Mano, não tem como Toda criança já foi fã da DR Mas foi por quê, amigão? Porque ele me chamou Olha lá, ele se doeu É, mano, é porque tipo O pai é muito bom Tipo, o pai é muito bom Então, tipo Ele tem medo de perder o pai Porque não tem jeito O pai é muito embaçado O pai desenrola muito bem o vídeo Calma, ficou meio estranho Essa frase também, né? Calma aí, galera É muito bom Muito massa Faz um conteúdo de anime Muito dedicado E esforçado Ele posta vídeo todos os dias Mais um vídeo Ah, o Wolf é bom É um vídeo pouco mais infantil Mas pode ficar tranquilo Ele tá puxando o saco agora do Wolf Daqui a pouco ele vai derrubar o Wolf Ele vai chamar de burro O Wolf é bom Alguma coisa assim O caráter desse moleque é de se julgar Não, eu sei o que é O caráter desse moleque é duvidoso Manipulador É duvidoso, ele é malandro Ele puxa o saco Depois ele joga a pessoa Puxa um pouco Esse cara é bom manipulador Ele tem experiência de vídeo Ele sabe desenvolver e desenrolar o vídeo Isso é legal Ele sabe como interagir Ele vai criticar Eu não critiquei o Wolf Não tem o que falar Não tem o que falar Não tem o que falar Claro que não tem o que falar Claro que não tem o que falar Claro que não tem o que falar Ah, olha lá Ele induzindo que eu tinha as pessoas Beleza, eu falei que ele bate Depois eu sopra Ele acabou de falar Que um copia o outro Tem nada a ver Ele acabou de falar Que o Trevor faz o mesmo conteúdo Porque os dois é amigo Os dois automaticamente se copiam Ah, não tem nada a ver Os dois grava junto Os dois são parceiros Os dois grava junto O conteúdo é um pouco parecido Tá ligado O Trevor também é bom O Trevor tem essas qualidades Não vou falar que ele também é só igual o Wolf O Trevor sabe desenrolar com o vídeo O Trevor tem muita experiência Porque ele tá há muitos anos no YouTube Olha lá a cara dele Ele achando que eu vou falar alguma coisa O Trevor é bom Olha a cara desse menino malandro A hora de fazer uma piada A hora de fazer uma tensão O Trevor é bom É muito bom Tá, e agora vamos falar Não queria falar dele Mas, pô Pera aí, ele fez o que? Mano, não foi eu Não foi eu Isso aí Quem editou esse vídeo? Quem editou esse vídeo? Foi o Lost E eu tava viajando Aí quando eu voltei Tinha gente me zoando Por conta disso Mas não fui eu que editei esse vídeo Foi o Lost Ele chamou ele na Mafu de meu amor Não, não foi eu Foi o Lost Ah Tá Esse cara é muito estranho Ele é muito esquisito É, eu assumo Isso foi esquisito Ele é meu pai do YouTube Cara, a Mafu é a minha maior inspiração Não tenho o que falar Ah, entendi Primeiro tu bateu no cara Falou que não ia nem comentar Depois tu botou ele lá em excelente Óbvio Bacana Óbvio Não, esse merece Esse tem que fazer isso Não, não é ser falso Esse tem que fazer isso Esse merece Deixa eu ver Ah, não me coloco em nenhum lugar Tá, passa Você tá falando até agora do meu irmão É, eu falei por um tempinho Ele tá falando até agora do meu irmão É Ele tá falando até agora do meu irmão Tá, tá gago Toda semana eu vejo o Inê Eu vou na casa dele Eu vejo tudo isso, tá ligado Não, você não vem na casa dele Você não vem na casa dele Eu tô aqui E por último Eu não vou colocar em nenhum lugar Vocês vão decidir onde eu vou ficar Então vocês aí Vocês viram que eu avaliei o canal de todo mundo Não vou dar propaganda pra esse cara Ah Olha lá, olha lá Olha a brincadeira Isso que ele fala que é amigo Olha lá Péssimo É o péssimo pra bom Não, isso não existe Péssimo, pelas atitudes desse cara Mal caráter Como ele pode julgar todos Primeiro ele parte Ele fala tudo Mano, se você parar pra pensar Tudo que você fala primeiro É o que você pensa Ele fala tudo o que ele pensa De mal da pessoa Ele é manipulador Depois ele fala Ah, tô brincando Esse homem Ele é manipulador Esse homem é manipulador E eu peço a gente pra vocês Por favor Boicotem este cara Boicotem Boicotem Sim, sim Exatamente Boicotem Eu não peço isso Mas boicotem O vídeo original vai estar na descrição Boicotem ele Por favor Vamos postar emojis Apenas nos comentários Apenas emojis Eu tô fazendo esse vídeo aqui Vocês vão entender o porquê Apenas emojis Ele não vai entender Vocês vão entender o porquê Apenas emojis Apenas emojis Agora tá explicado Agora tá explicado Agora tipo Eu entendi tudo Agora eu entendi tudo Por quê? Porque se liga nisso daqui Olha o meu vídeo O que que tá acontecendo no meu vídeo Olha isso Calma Se você for descendo aqui Pra comentários recente Rapaziada Olha isso daqui Olha o que esse cara Fez com o meu vídeo Fora que a maioria O YouTube bloqueia Por ser muito Muito emoji Da spam Spam não é bom pra mim Pô Spam é horrível E olha isso Olha o que esse malandro Fez com o meu vídeo Olha isso Olha isso Mano Olha isso Cara É Você viu? Vocês estão entendendo agora Né galera? Vocês estão entendendo agora Né? Bom É isso aí Vocês entenderam O porquê Eu estou fazendo esse vídeo Lestpero É isso aí É isso aí Obrigado.